Tem novidade na Fórmula 1 nesse fim de semana, Vitor Martins, o Fantasy Game da Fórmula 1. Você já criou sua equipe, né? Errei, errei, né? Porque eu fui muito afobado ao criar a equipe Vitones. Deveria ter pensado melhor. Eu vou tentando ainda renomear para Aston V. Martins. Aston V. Martins. Sim. A sua é? A minha é Renaudo Couto. Renaudo Couto. Renaudo Couto. Temos nomes bons, inclusive, para as equipes, né? Temos, né? Temos, né? Curtirão. O Manoronha. Manoronha. Salberton. Marúncia. Marúncia. Temos nomes bons, bem bolados. E eu gostei do formato do Fantasy, inclusive, eu fui dar uma estudada no Fantasy para entender como é que vai funcionar a pontuação e para dar dicas de Fantasy no nosso podcast, viu, Vitor Martins? Eu imagino que sim. Então, mas é importante, pô. Eu vou vogar, eu fui ler as regras do jogo em primeiro lugar. E falando sério agora, eu realmente achei que foi bem bolado o jogo. A ideia do jogo está bem bolada. Tem alguns pontos ali nas regras que eu fiquei um pouquinho em dúvida, mas o formato é legal. Você escolhe cinco pilotos e uma equipe, você tem 100 milhões para gastar. E você escolhe cinco pilotos e uma equipe, você pode fazer uma troca a cada fim de semana e uma vez no ano você pode trocar todo mundo. Uma vez no ano você pode trocar todo mundo. E os resultados do Fantasy são baseados nos resultados da vida real, naturalmente, com bônus ali para quem vai para o Q3, Q2, Q1, andou na frente do companheiro de equipe no treino, na corrida, terminou a corrida, perde pontos, perde 15 pontos e não termina a corrida. E eu peguei uma tabela no Excel ou no Numbers e apliquei os resultados das três primeiras corridas do ano com as regras do Fantasy, para entender quem tem mais pontos, quem tem menos pontos. E aí dá para tirar algumas conclusões que pode ter gente se perguntando, vale a pena gastar dinheiro com uma equipe ou vale a pena pegar uma equipe mais fraca e pegar os pilotos bons? Ou quem vai ser o piloto do meio que eu vou colocar para dobrar os pontos? Quem que é o steal, o roubo ali, porque eu vou pagar pouco, eu vou fazer muito ponto? E deu para ter uma noção de tudo isso fazendo esse levantamento dos pontos. E aí tirei algumas conclusões. Anota aí, Victor, porque depois você vai escalar mal o time e eu quero ver. Por favor, eu estou aqui anotando. No site do BB, para emitir um boleto. Está concentrado, Victor Martins. A gente já sabe quem vai ficar por último. Aliás, antes de passar as dicas... Eu escolhi cinco pilotos muito bons, rapaz. Cinco pilotos muito bons. Eu posso falar ou não? Pode, quer falar, pode falar, à vontade. Mas eu não... as pessoas podem copiar, né? Podem. Você quer que eu fale aqui primeiro das combinações, as melhores combinações? Não, estou esperando. O principal, o principal que deu para sentir é que tem que escolher uma equipe boa, ponto. Ah, isso sim. Tem que escolher uma equipe boa. Porque com o dinheiro de uma equipe, o dinheiro da Mercedes é o mesmo do Hamilton, praticamente. O Williams eu me ferro, né? Então, só que você vai somar pontos com os dois carros. Então, você vai pagar quase 30 milhões para ter o Hamilton e 30 milhões para ter a Mercedes. Só que com a Mercedes, você vai somar pontos do Hamilton e do Bottas. Então, o custo-benefício da Mercedes, da Ferrari e da Red Bull é o dobro de que você pegar o mesmo dinheiro e colocar nos pilotos. Então, tem que pegar uma das três equipes. Certo. E aí, vai ter muita questão de estratégia, de querer confiar muito numa equipe. Então, eu vou pegar a Mercedes e vou botar os dois pilotos da Mercedes? Pode ser, mas não vai ter dinheiro para tudo isso também. Ou vai pegar a Mercedes e vai tentar colocar um piloto da Red Bull e um da Ferrari? Não, o jeito de você distribuir ali entre as três equipes grandes. A melhor combinação, aqui eu vou citar nomes, a melhor combinação que eu consegui montar, você vai ficar chocado quando escutar os dois últimos nomes, viu, Vitor? Eu estou esperando. Para o Fantasy, Mercedes como equipe, Vettel, Alonso como o Turbo Driver, que é o piloto que pontuou dobrado, Hulkenberg, Lance Stroll e Charles Leclerc. Eu fiquei surpreso até pelo Stroll. O Leclerc que eu escolhi para mim, que é o que me permitia a grana. Mas, vou te falar uma coisa, o Leclerc é o piloto com o melhor custo-benefício. Pois é, eu reparei. Eu li ali, assim, cara, qual o dinheiro disponível que me cabe? Leclerc. De longe, o Leclerc é o piloto que custa menos, só que tem os bônus por posição ganha. O Leclerc larga em décimo nono, vigésimo, e aí, digamos, tem uns cinco abandonos na frente dele. Ele ganha cinco posições na corrida e soma dez pontos. E isso daí faz com que ele some muitos pontos. O Alonso é outro cara que está muito bem no fantasy por causa disso. O Alonso e o Van Dorn, até, e a McLaren, por consequência. Porque eles ganham posições. E os pilotos da Mercedes, por exemplo, da Ferrari, não ganham posição. Eles até perdem, né? Perdem uma posição, larga em segundo, chega em terceiro, perdeu dois pontos, no caso. Ou o Hulkenberg. Larga em sétimo, chega em sexto, sétimo. Então, ele soma muitos pontos pelo bônus da classificação e pelo bônus da corrida, que é na mesma pontuação aí do campeonato da Fórmula 1, mas ele não ganha posições. Então, ele não ganha esses pontos de bônus. E, por outro lado, tem gente que perde ponto, né? O Grosjean, por exemplo, na última corrida, perdeu dez pontos, porque largou em décimo, se não me falha a memória, mas perdeu várias posições. Então, ele perdeu muitos pontos. E os abandonos também custam caro. Abandono o cara que abandona menos quinze pontos. Mas, pelo menos é o que está lá na regra do jogo, o abandono conta só para o piloto, não conta para a equipe. Então, é outro motivo para, em vez de você pegar uma equipe mais fraca e investir nos pilotos, que até ficou uma combinação legal que dava para montar, era pegar McLaren ou Sauber, que são equipes que pontuam bastante porque ganham posições na corrida, e botar um piloto de cada grande. Botar o Hamilton, o Bottas e o Ricardo, por exemplo. Ou o Vettel, o Bottas e o Ricardo. E montar essa combinação com o Hulkenberg e o Leclerc. Depois, ficava uma combinação legal em termos de pontos, mas você corre o risco de o piloto abandonar e você vai perder pontos. E se você botar a Mercedes, ou a Red Bull, ou a Ferrari, e o Verstappen abandonar, a equipe pelo menos não perde os pontos, vai deixar de somar. Mas as equipes grandes somam muito mais pontos do que o resto. Então, você, por exemplo, não recomenda o Verstappen nesse momento da carreira dele. Então, mas ele está. Ele abandona muito. A gente tem uma amostragem pequena. Hoje, o custo-benefício lá com base nas três primeiras corridas do Verstappen não é bom. Mas aí entra o quê? Não é só pegar o que foram as três corridas que passaram e botar lá a melhor combinação que saiu. Porque você precisa olhar para a pista que tem a próxima corrida. O Hamilton, por exemplo, está com menos pontos do que o Bottas, até agora custando mais caro. Mas você acredita que o Hamilton vai fazer mais pontos que o Bottas? Então, você vai no Hamilton e deixa o Bottas de lado. Ou então você confia que a Mercedes vai somar muitos pontos. Ou você coloca a Red Bull como equipe e coloca a Vettel e Hamilton como pilotos. De novo, o Vettel e o Hamilton podem acabar perdendo pontos com o abandono. Mas, enfim, são caras que abandonam um pouco, que têm uma consistência grande. Então, os abandonos são uma coisa que interferem bastante. E ficam só algumas dúvidas ali que a gente ainda tem, que a gente vai descobrir conforme o jogo começar. Que é o quê? Uma dúvida ali do bônus, que é para você andar na frente do companheiro de equipe. Ou se vai valorizar, né? Se os pilotos vão ter o valor ajustado ao longo do ano. E se você vai gastar mais, vai ter mais ou menos dinheiro por causa disso. Que é o que acontece no Cartola, por exemplo. Então, essa é uma dúvida que eu ainda tenho. E como vão funcionar as punições? Se vai valorar o resultado da classificação e a punição vem depois. Ou se a punição já vai interferir e vai fazer o cara somar menos pontos. Porque você pode escalar até o início do treino de classificação. Então, se você sabe que o cara vai perder 10 posições. Você vai escalar mesmo o Verstappen. Ou você vai querer tirar o Verstappen daquela corrida. Ou o Hamilton daquela corrida. Ou qualquer piloto que seja. Sendo que ele vai perder as posições. Ou você vai somar os pontos que ele somaria por ir ao Q3 de um jeito ou de outro. Então, essa é uma das dúvidas que ficam. Mas, em geral, eu gostei do formato. E tem algumas, várias combinações aí. Uma outra combinação legal que eu montei aqui. Mudando lá uma peça ou outra. Ferrari como equipe. Bottas, Ricardo, Leclerc, Van Dorn e o Alonso pontuando dobrado. E aí dá para trocar, por exemplo, o Van Dorn pelo Stroll. Que tem uma pontuação parecida nas três primeiras corridas. O Stroll está bem até agora. Pontuou bem. Mas vai que ele bate também, que ele quebra, que ele abandona. Então, você vai confiar no Stroll por mais que ele venha com o retrospecto bom até agora? Então, é mais ou menos isso. Acho que legal, viu? Acho que vai ser legal. E tem uma liga de fantasy do grande prêmio já. Vocês podem participar com a gente. Vocês podem jogar com a gente. Vai ter prêmio, Vitor? Espero que sim. Eu gostaria que houvesse viagens. Mansão, Iate. É, mas por enquanto nós devemos restringir a ingressos para algumas provas. Estamos definindo ainda qual será o esquema da premiação. Mas o que importa é que nós temos aqui na nossa frente o nosso Couto Louco. Que é a versão do nosso Couto Louco. Então, só espero que você não fale mal da Fox. Não fale mal das outras empresas. Como fez o nosso querido Couto Louco ontem. Que gerou um grande bochiche, inclusive. Nossa, eu não tinha visto essa não. É, não dá uma olhada depois. Rapaz, está cada vez pior lá. Bom, o código da liga para quem quiser participar conosco. 5F4C90. Repita. 5F4C90. Rodrigo Bertão, que criou esse código. Bom, então se a pessoa quiser também, até fica mais fácil. O Bertão pode colocar aqui no nosso Twitter, no Telegram, no Facebook, no WordCut. Em todas as redes sociais. E está na descrição do podcast também, no iTunes, no site da Central 3, enfim. É mais fácil. Então, coloque aí o link com o código especial para a nossa Liga no Grande Prêmio. Você pode participar e ganhar prêmios. Lembrando, os prêmios serão dados para aqueles que forem assinantes do Grande Prêmio. Então, se você ainda não é assinante, vá lá no nosso bit.ly barra assina GP. Sempre lembrando, GP em maiúsculo. Lá você pode fazer a assinatura de um dos planos do nosso querido Grande Prêmio e ter acesso a um monte de conteúdo e experiências inesquecíveis. Está na hora da gente encerrar isso daqui, né? Antes da gente encerrar, vamos ouvir o Pedro Henrique Marum, em último lugar, falando sobre a Fórmula E em Paris. Tchau, tchau.